Oi oi divino divinos tudo bom com vocês gente seja bem-vindo a mais um vídeo no canal no vídeo de hoje vou mostrar para vocês um aparelhinho que afina o nariz gente é maravilhoso a gente tem o nariz largo né o nariz de batatinha o meu é meio batatinha ele ajuda a afinar só que você tem que fazer tudo direitinho eu tô falando desse aparelhinho aqui tá vou mostrar para vocês certinho ele é bem pequenininho como vocês podem ver ele tem essas borrachinha tá de silicone que segura no nariz parece uma besteira né você olha falar não jamais então assim ele substitua uma cirurgia prática ele é super prático e sabe quanto eu paguei nesse aparelhinho aqui 13 reais eu comprei no Mercado Livre eu nem sabia que existia tá eu já vi um até que parece um anelzinho que segura aqui assim mas eu achei isso aqui bem interessante e resolvi testar tá para mostrar aqui para vocês eu tenho um pouco tempo de uso tá não posso falar muita coisa mas eu já notei uma diferença pequena mas já deu resultado então para você notar resultados mesmo você vai notar após um mês dois meses três meses mais ou menos você já nota grandes resultados mesmo tá então tem que ter paciência se você quer afinar o nariz sem gastar com cirurgia prática você vai ter que fazer tudo direitinho tá bom como eu disse antes eu achei esse aparelhinho no Mercado Livre tá eu tava assim querendo pesquisar alguma coisa que afinasse o meu nariz então eu achei isso daqui e vim compartilhar com vocês a minha experiência e estou achando bem interessante então na hora que você coloca ele no nariz dá uma sensaçãozinha de assim que tá apertando parece até um empreendedor tá mas não é um empreendedor não não se compara de achar que dá para usar o empreendedor não é a mesma coisa tá bom empreendedor ele realmente vai machucar o seu nariz ele não ele dá uma pressãozinha aqui nessa parte aqui do nariz tá mas é bem assim eu dá para aguentar então eu vou mostrar para vocês como usar esse aparelho você tem que usar ele duas vezes ao dia mais ou menos 15 minutos tá você faz pela manhã e à noite então quando você já vê que tá com o resultado legal você pode fazer uma vez ao dia mas de primeiro tá você faz tudo certinho durante um mês duas vezes ao dia usando esse aparelhinho aqui então você coloca deixa 15 minutos mais ou menos tá se você aguentar mais você pode ficar um pouquinho mais então 15 minutos já é o suficiente para você tá modificando porque a nossa quantidade do nariz ela é modelável então você sabe muita gente não sabe disso então se você insistir tá aí alguma coisa assim na cartilagem você vai sim modificar ela você vai mudar então não é difícil agora se fosse osso é coisa assim você não ia conseguir então por ser cartilagem tem essa facilidade de você modelar então muita gente não sabe agora fica sabendo então eu vou mostrar agora para vocês eu vou por cima aqui da câmera tá e é primeiramente você vai não pode colocar ele assim nem muito aqui tá você não coloca ele muito ao fundo coloca ele mais aqui onde você quer afinar tá agora tá tudo bem você tem um nariz bem batata tudo aqui largo aqui você pode pressionar ele aqui mas geralmente a gente tem essa essa parte aqui eu principalmente tem aqui gordinho tá vendo não é minha dificuldade não é muito nas laterais do nariz então você vai você vai colocar tá você vai limpar bem se tiver com maquiagem mas eu vou fazer uma demonstração de como eu uso colocar ele assim então vocês vão ver que eu estou falando pelo nariz tá que minha voz eu tô com o aparelhinho olha só ele pressiona tá ele ele prende bem então você tem que às vezes no comecinho para você pegar a plástica um pouquinho você acha um pouquinho difícil porque dá uma escorregadinha você tem que ter a paciência deixar ele na posição certinha e assim tá bom então eu ficaria aqui com ele 15 minutos tá bom tiraria aí a noite novamente então duas vezes ao dia você vai ter grandes resultados tá bom não adianta fazer ou menos não sei que você não vai notar diferença então gente eu vou tirar aqui é só isso ver como que é fácil né aí depois você já nota resultados na hora que você tira até respira porque realmente ele bota uma pressão a gente que vai achar que machuca não é suportável então se você acha que machuca depois você vai acabar acostumando então você não vai sentir mais isso tá olha agora eu ainda tô sentindo como se ele tivesse aqui dentro do meu nariz sabe é uma pressão bem forte então faça isso tá durante um mês mais ou menos depois você continua fazendo mas eu tô falando todos os dias sem esquecer um dia tá gente você faz você vai começar a notar então eu vou mostrar aqui para vocês é uma diferençazinha que eu notei não é tão grande assim como eu disse já mas já tem uma diferença eu vou mostrar aqui em cima tá numa foto assim meu nariz voltava uns 15 dias atrás e como ficou tá eu assim achei melhorou bastante tem esse aqui bem largo no nariz então esse aparelhinho aqui é que realmente você fizer tudo certinho você vai notar resultado tá então eu vou deixar na descrição link da loja que eu comprei tá bom gente mas tem todo tipo tem todo preço lá no mercado livre você vai achar com facilidade a entrega também foi super rápido eu comprei já no outro dia já tava na minha casa esse vídeo foi para compartilhar tá é esse aparelho que eu tô testando já tô gostando dos resultados mas depois aqui mais para frente eu vou vir mostrar para vocês eu notei mais diferença se realmente chegou o ponto que eu queria tá bom então como já tem 15 dias eu vou esperar mais um mês então daqui um mês eu volto para falar novamente se realmente vale a pena tá eu por enquanto tô gostando então por isso que eu tô compartilhando com vocês então gente por hoje é só tá eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça de deixar seu like aí para que eu possa para que eu possa saber que você gostou tá bom também não deixe de me seguir no instagram gente que lá no instagram tem dicas tem vitaminas que você perdeu aqui no canal tem meu cotidiano tem muito mais eu vou deixar o instagram aqui embaixo e na descrição também tá bom me segue que eu tô esperando você lá tá bom e para você que é novo não se esqueça de se inscrever tá bom gente se inscreva só no sininho para que o youtube nos próximos vídeos te envia notificação dos próximos vídeos que eu enviar então gente por hoje é só e ó comenta à vontade também tá que é assim que puder eu responderei a todos então por hoje é só e muito obrigada a todos até o próximo vídeo